O que é a nossa arma do vaqueiro hoje? Vague-morte! Não é vaqueiro só de cavalo não, anda de moto também Mas que dos vaqueiros que não tá entendido, né? Sabe lá? É, um carro. Tá, um carrozinho. Vamos indo aqui, galera, um carroço aqui, pra gente montar zoinho, um xampu e um menino que eu faltando madeira. Vai vir gravar um negócio aqui, um ano não tá, não. Vê se não encontra aí. Pagada. Aguardo aí, é só mil tarefas de terra pra lá procurar, viu? 2300, 2300. Fica com mais esse vídeo aí, que já tem mais capítulos. Ah, galera, o gado por aqui, ó. Vagada. E nós estamos aqui nos calos dos homens, mas não estamos encontrando, não. Vamos ver se... Já está bem perto de medir, eu estou achando que eles já foram, foi pra casa com o feijão. E é, né? Estou achando. Mas agora eu aprendi os carros, nós vamos dar uma derrubada aí, né, pô? Vamos ver. Está derrubada, pô. Vamos ver se nós achamos os homens. Ok, galera, ó, chegamos aqui num pau que eles tiraram. Os homens é bicho, viu? É. Isso é o quê? Um arueiro ou uma brauna? É, brauna. Tiraram a brauna já, rapaz, ó. Uma madura virada no cabrinho, né? Madura apurada, não? Agora aqui pra ele botar, não. No machado, viu, galera? Aqui não é botar serra, não, ó. Não sei se ele vai... Tiraram no machado. Mas eu acho que eles já pegaram a estrada do feijão, não? Eu acho que já. Já quase media. Vai ver, nós achamos ele lá em casa agora. Não é possível que de casa ele suma. Tá ali, Igor. Pode pegar a moto. Tá ali. Tá aqui. Os homens ainda tão cortando ali, que eu escutei a pancada do machado. Bora lá ver eles agora. Chama, chama. Aí, galera, relaxando. Não pegaram a estrada do feijão ainda não. Ainda tão aqui trabalhando. Mas eu não falei que os homens... É, Zói. Tem outro dia que eu bato cabeça atrás de tu, bicho. E não te acha que vai te arrombar, porra. Tem outro dia que eu bato cabeça atrás de tu e não te encontro, pô. Mas eu visei o pessoal... Hã? O stick arrastando. Diga, Zói. E aí, Zói. E aí, Xampu. Beleza. Você tá bom? Tá bom. E aí, Zói? Beleza, Zói. Nós estávamos te caçando pra filmar vocês tirando madeira. Agora eu rodei uma fazenda toda, pô. Tem mais de quarenta minutos. Tô pra aqui, pô. Nós temos seis litros de gasolina. É, eu... E não achou. Não, não. 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 Meia verde. Eu vou atirar numa limadura, viu? É, Zói, hein? Aí do mão de machado, da gota. Tu aguenta essa vida aí? Toda hora. Boca de machado? Tudo não. Mais duas cutiladas aí. Quanto de shampoo. Fala um teste aí, Benaví. Se tu sabe cutilar, né? Cutilar, eu vou. É, tia, cabrão. Vai ver, Igor. Bora ver, galera. Esse rico também manja na boca do machado aí. Vou tirar em cima, senão não cabe embaixo. Maravilha, pode ir afundando lá. E dando a cara dele aqui. Na sua, Zói. Surtrás. Homem é bom, Zói. Seu machado, eu sou machado de seguro, pô. Tá com o vinho, entendeu? Ferra pouca demais, né, Maravilha? Não deu pra entrar mais, o recurso parou. Foi mesmo. E agora eu vou, viu? Agora eu vou tomar recurso em cima aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Ó. Olha, Zói. Tá vendo? O carro passa no caso, sem pegar peso nenhum. Só ele fez o começo pra acabar e eu acabei, hein? Os homens vão de cutilada, né, shampoo? Eu queria mudar o nome de shampoo pra Seu Mané. Seu Mané? É. Por quê? Porque ele tá sujindo um negócio aí. Sentindo? Tá sujindo um negócio aí. Ah, sim. Fecha. Pera aí, Cristina. Pera aí. Pera aí. É, o cara não precisa se esforçar na ferramenta não, né, Igor? Não, não sei se sabe não. É? Ô. Tá aprovado. Errado de maciote. Tá aprovado da cutilada. De barro, pai, moleque. De cabro. Vai trazer esse bico aqui? É. Pra lá? Pra cá aqui não é, né? Aí. Sim? Como é, shampoo? Pra cá aqui não é. Pra cá aqui não é, né? Pra cá aqui não é, né? Pra cá aqui não é, né? Olha o machadinho do cabelo. Foi, né, Cristina? Acabou aí, só. Puro de serviço. Como é o nome da marca aí? Tramontina. 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 Tá difícil, velho. De acar. É, rapaz. Não fez mais vídeo. Não tem nenhum jeito. É só no mundo bebendo Antártica. O cabelo virou o mundo ré, pra isso. Tira aí esse bonete. Tira aí o bonete. Tira aí. Tem que pedir o povo. Vamos botar um pix aí nesse canal teu. Vê se o povo bota um dinheiro aí pra tu cortar esse cabelo, pô. Você tá doido, mano? Tá feio esse trem aí? Não, tá melhorando. Tá melhorando? Tá. Graças a Deus. Tá feio cegado. Tá bom. Tá passando de ruim pra pior. Tá passando de ruim pra pior. O cara aqui, Zói, pega o motor de Fabinho e vem tirar. O motor de Fabinho é um minuto aí. O lado do outro, né? Dei que é logo. Vai ler nesse canto aqui. É, no machado, Zóiinho, né? No machado é desarrumado. Ai, ai, meu filho. E vai tirar quantos desse? É pra arrumar o curral, é? É. É tu mesmo que vai arrumar, Zói? É, ué. Arrumar, porque senão arrumar cai. É, o curral. O curral tá precisando de um talentinho mesmo. Aquele barracão mesmo tá balançando todo, tu viu? Vocês viram que os boi tavam lá dentro e eu longe dele. Ele tá, ó, dançando. Eu digo, vem com teia com tudo, né? Estando aí pra cima. Tá feio, hein? Eu digo, deixa eu olhar aqui, ele vai pra aqui, meio de novo. Vai, 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 vai. Vai escorar, certo. Não tem, pô. Vamos lá e provar. Você já foi nessa de novo, né? Não. Eu peguei lá aquela canção toda sem parafusar. Um disse que é com três metros, outro disse que é com dois e meio. Eu digo, homem, parafusar, você tá com o nome dele mesmo? Porque essa aí, liga pra pai, pra gente tá em casa, eu digo que o celular é em casa. Tem que andar com o celular, viu, maluco? Vou logo aqui, lhe dar uma regulagem aqui, em público. Você tem que andar com o celular, pra nós bater o fio. Alô, oi. Pronto. Se eu tivesse com o celular, eu já tinha achado vocês. Aí, agora rodemos, ó. E nada. Rapaz, os caras pegaram a estrada do feijão. Igor disse, rapaz, é capaz que pegou mesmo, viu? Não. Mas aí, Igor disse, não. Você falou ali no cocheiro, deu uma tristeza, disse, bora pra casa. Eu digo, não, pode pegar pra ali. Não foi, não? Foi. Aí, você disse que... Olha aí o capim, vai buscar aqui. Agora. 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 Não tem o parezo, ó. Sete. Sete. Aí, nem mamãe subiu. E aí, Xampu, o que você tá achando desse morão aí, tá bom? Corta as costas, rapaz, mas o Xampu é bicho. Vai, Xampu, abra isso. O machado tá saindo, viu, Luiz? Isso aqui. E daí? Fica a caixa pra nós embora. É, vamos. Temos que ficar parado. Olha ali o transporte deles ali, ó. Estacionado ali. É assim, melhor que eu ficar brincando, então vai, rapaz, porque assim é feijão. Aí, eu cheguei, quando eu cortei o primeiro pau, eu digo, e agora, Xampu, pra tirar a caixa desse pau. Não sai nada aí, enquanto tá cortando o pau. A fome é grande assim, que não sai nada aí. Uma cantiga, um negócio. Uma cantoria, uma cantoriazinha assim. E aí, Andressa, esse teu olhar, o jeitinho de tu falar, dá muito bem pra anotar, que quer voltar novamente. Quando resolver voltar, já tem outra em seu lugar. Chegando, tem que achar, tudo um pouquinho diferente. Daqui a pouco, quando o Xampu terminar aqui, essa cutilada, eu vou botar ele também, eu vou fazer um dilema. Porque o povo no canal dele disse que ele sumiu. Diz que ele não aparece mais. A gente procura ele, não tá, diz que tá pra rua, tá não sei pra onde. Essa semana eu chorei, viu, Wesley. Ah, foi, né? Sumiu. Oxinho, aí não deu notícia, não? Não, aqui não. Aqui não. O porra agora deu pra ligar pro meu celular. Rapaz, já recebi vídeo de Xampu, baixão. Ele foi embora pra Baruru. Baruru? Tem que borrar no saldo, os caras. Ô, velho, já recebi vídeo de Xampu. Aí, Xampu, não pode. Você fez compromisso com o povo, você agora tem que comparecer. Vai sair, sim. Hã? Vai sair, sim. Como é que sai, se eu não te acho? Oxinho. Oxinho.